E agora para tirar nós mulheres do sufoco, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o Cleverton Vargas, que é gerente da D.Pasqual e vai falar sobre mecânica básica para as mulheres. A grande maioria das mulheres, na verdade, é a mulher que decide muitas vezes a compra do veículo em casa. Mas a gente infelizmente ainda não tem todo esse conhecimento de mecânica. Por exemplo, a mulher às vezes estraga, fura um pneu do carro, ela vai num mecânico. Claro que existem mecânicos que são pessoas que são sinceras, que falam, não, o problema é esse no seu carro. Mas outras pessoas se aproveitam da ingenuidade feminina muitas vezes para tirar vantagem. E para a gente saber tudo de mecânica e saber o problema do carro e não cair em problemas como esse, tem esse curso de mecânica para carros lá do D.Pasqual, é isso? É isso mesmo, é isso aí. E eu digo assim, na verdade o que a gente tem percebido muito é que, e fala-se muito que a mulher, ela realmente sabe menos, que ela sabe pouco, mas a gente tem percebido que cada vez mais as mulheres, elas vão à oficina com bastante conhecimento. Normalmente, antes de chegar lá, elas já se informaram, já perguntaram. Ainda acontece das pessoas, mas acontece com homens também, é aqueles menos conhecedores. Mas a gente percebe bastante mulheres sim, sabendo bastante, e às vezes até corrigindo algumas coisas lá que pode ser falado. Bacana, o Cleverton nos defendendo aí. Para quem não entende nada de carro, como eu, por exemplo, o Cleverton, que nem carteira de motorista tem, que vergonha. Como a mulher sabe, por exemplo, de quanto em quanto tempo ela precisa trocar o pneu? Bom, na verdade é assim, a troca de pneu, ela vai depender muito do teu uso, vai depender muito da onde tu anda com o carro, a forma como tu dá a manutenção ao carro, porque a gente vai perceber do tipo de pneu, a gente vai perceber que tem pneus que vão durar 30, 40 mil quilômetros, tem pneus que vão durar 60, 80 mil quilômetros. No pneu, a gente tem alguns cuidados que a gente pode tomar, para a gente aumentar a vida útil do pneu, e aí consegue-se economizar, ajuda o meio ambiente, tem tudo isso, né? Que tipo de cuidado? Calibrar semanalmente, ou ter uma rotina para isso, né? A gente fala assim, calibrar uma vez por semana seria ótimo. Calibrar ou no máximo uma vez a cada 15 dias. Dura mais o pneu assim. Claro, porque você faz o pneu durar mais com isso, por quê? O pneu quando ele roda com muita calibragem, ou com pouca calibragem, ele vai trazer consequências no desgaste dele, né? Um pneu, por exemplo, com baixa calibragem, além de afetar no desgaste dele, teu carro vai consumir mais combustível. Então, traz uma série de consequências, que impactam diretamente no pneu e em outras coisas como combustível, por exemplo. A gente sabe no pneu quando tem que trocar, porque existe um, no pneu tem um indicador que ele vai nos dizer isso. E também no dia a dia, vai percebendo que as vibrações ficam maiores, o volante tu sente mais, tu passa por um buraco, tu vai perceber mais o impacto, a absorção fica menor, né? Mas o pneu também tem ali um indicador onde vai ter que ser abaixo de cima. Olhando no carro, tu enxerga e tu identifica, sim. Falar sobre a questão da calibragem, né? A mulher, quando ela geralmente chega no posto de gasolina, sempre tem algum rapaz ali, muito querido, que ajuda ela a calibrar o pneu. E se não tem ninguém, como saber quanto que precisa colocar para não extrapolar e não colocar menos ali para calibrar o pneu? Bom, é assim, cada carro, ele estipula, o fabricante estipula o ideal a ser utilizado. Então, a gente fala assim, bom, mas então assim, eu estou sem o manual do carro, eu não estou sem o telefone da minha concessionária, eu não tenho uma... Isso acontece! Eu não tenho uma oficina, um autocentro de minha referência que eu possa consultar. Bom, como é que eu faço? A gente vai falar assim, existe, ah, pneus aros 13, 14, você vai utilizar uma calibragem lá, 28 libras. Pneus aros 15, 30 libras. Mas isso é muito do senso comum. A verdade é ideal, assim, muitas vezes na porta do carro, normalmente os carros têm na porta, tu abre a porta na lateral, tem a calibragem que se usa com carga e sem carga, ou seja, vai viajar, é uma calibragem, vai usar no dia a dia, é outra calibragem. Mas então assim, o ideal é, se utilizar o que está escrito no meio, o que o fabricante te disse para te fazer. E tem esses recursos no carro. Não tem esses recursos no carro, e tu não tem com quem perguntar, seria essas calibragens em desses aros. O ideal sempre é utilizar o que o fabricante manda. Mas se não tem ninguém, não tem manual, nada, não lembra? É isso, ah, meu carro é um aro 13 e um aro 14, eu vou colocar 28 libras aqui. É um pouco maior, eu vou colocar 30 libras. Mas isso assim, porque realmente tem que calibrar. O ideal é, assim que tu puder, para no lugar onde nós tenhamos lá o catálogo, e vamos conseguir dizer, olha, no teu carro tu vai usar essa calibragem, porque é isso que está determinado pelo fabricante. Por quê? Se tu usar uma calibragem diferente, tu vai impactar no desempenho do teu carro, na durabilidade do pneu, no conforto do carro. Parece, assim, uma coisa muito simples e corriqueira, mas se não tiver esse cuidado, a gente acaba perdendo um pouco. Com certeza. O que são essas coisas que estão em cima da mesa aqui? Então, assim, nós trouxemos, né, para o pessoal poder ter uma ideia de alguns cuidados básicos e algumas consequências que isso pode trazer. Esse aqui, por exemplo, é um filtro de ar-condicionado. Então, o ar... Nossa, deixa eu mostrar aqui para o pessoal como está limpinho. Tem até bicho aqui, viu? Meu Deus. Esse ar é o ar que a gente respira dentro do carro, porque ele vai passar por aqui e a gente vai respirar dentro do carro. Esse filtro do ar-condicionado se recomenda a troca dele a cada seis meses. Isso aqui é um filtro com quanto tempo, mais ou menos? Seis meses? E fica assim? Esse filtro talvez tenha pouco mais de seis meses. Mas, assim, o estado que ele está... E é super fácil de revisar. De novo, tudo vai depender do lugar, da oficina que você confia, de onde você costuma levar o seu carro. Esse filtro aqui é um filtro contaminado. Olha só como é que seria um... Claro, esse aqui é um filtro novo. Mas, ainda assim, a diferença é muito grande. E é o ar que a gente respira dentro do carro. E tem que cuidar, principalmente, a saúde. Exatamente. Isso impacta diretamente na saúde da gente. Aí eu também trouxe aqui para nós... Bom, eu sou totalmente leigo no assunto, porque eu não tinha a mínima ideia do que eram esses materiais que o Cleverton trouxe. O que seria isso? O que é isso aqui? Isso aí é fundamental. Isso é o que faz o carro parar. Ah, é? É isso aí. Pastilha de freio? Olha! E eu trouxe aqui... Eu trouxe uma pastilha gasta e trouxe uma pastilha nova. Essa é a gasta? Essa é a gasta. Olha a diferença. Vê que eu não sei nem o que é a gasta. Como é que eu percebo que ela está gasta? Bom, a gente... No dia a dia, no teu dia a dia, no uso do carro, tu vai perceber barulhos, a eficiência do freio vai diminuir. Só que a gente costuma até dizer assim, quando as coisas vão gastando, elas gastam gradativamente. Tu vai te acostumando com as perdas. Então o carro fica menos confortável. Só que ele não fica menos confortável de um dia para o outro. É gradativo. Então muitas vezes isso aqui, quando a pessoa para para trocar, diz, olha, tem que trocar a pastilha. Nossa, mas o meu freio está bom. Ele está bom porque o carro ainda para. Com certeza. Olha a diferença que tem de uma pastilha gasta para uma pastilha não gasta. Isso aqui, a gente recomenda assim. A forma mais eficiente de você ter segurança e você não gastar muito, é fazer preventivo. Aqui você pode trocar a pastilha e não tem que trocar o disco do freio. Porque a pastilha, ela faz assim no carro, né? Quando tu pesa no freio, ela faz isso aqui. Ela pressiona contra o disco. Se ela chega no limite dela, ela vai danificar o disco. Então é melhor trocar antes, porque aí não precisa trocar os dois. A prevenção, né? Cleverton, o programa está acabando, nem senti. Adorei, já aprendi algumas coisas aí de pneu, de filtro, de pastilha. As mulheres também aprendem isso lá no curso. Aprendem, aprendem sim. Os contatos para quem quer fazer um curso de mecânica básica para as mulheres. Ele é gratuito, né? Para todas aquelas que tiverem interesse em fazer. Olha que legal. É isso aí. O telefone é 2111 5799. Todos que tiverem interesse. Código diário é 511-2111-5799. Obrigada pela presença. Adorei te receber aqui. E o TPM, infelizmente, fica por aqui. Mas amanhã a gente se encontra com muito mais. Às 11h20 da manhã. Um super beijo. Tenha um ótimo dia. Fica com Deus. TPM, infelizmente, fica por aqui.